e gravando pra galera, brigando a bu quem é você? aqui é a Rafaela Rafaela da onde? da Rafaela da NABU ah, olha pra cá, fala bonita e o que você vai mostrar pra galera hoje? os filhotinhos de osso polar filhote de osso polar, tão bonitos filhote? tão bonito? vem cá, vem cá, vem cá pra não estragar a surpresa, eles tão bonitos filhote? sim então fala assim galera, logo depois da vinheta fala assim ó, logo depois da vinheta vem, fala logo depois da vinheta ah, mas olhando pra câmera cabeluda fala assim, logo depois da vinheta galera logo depois da vinheta galera tem que brincar pra lá? aí molecada vai sair aí os filhotes de osso polar olha como esse cachorro tão bonito galera os filhotes tão top, tão sujo né mas tão, tão top vem, deixa eles saírem amor deixa eles saírem pra gente poder filmar eles aqui fora vem molecada, vem vem aí galera olha que coisa linda galera vem 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 molecada toma coragem medroso vem medroso aí olha o rugalzinho aí esse é o rugalzinho galera, os filhotes tão top os filhotes são lindos, 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 lindos deixa eu ver se consigo me distanciar aqui pra eu filmar eles correndo fala vem corre pra cá, vai ver se eles vêm de volta vem Rafa, vem Rafa olha a molecada aí galera vem molecada não Jana, não Jana tu tá acabando com o meu vídeo, pô vem, vem pra cá aí eles tão mordiscando sua calça vão te mordiscar muito mais ainda, ó eita, ferramenta aí molecada aí galera nossa, tá pesado o rugalzinho tá pesado? mostra o rugalzinho vou correr pra lá vou correr pra lá pra ver se eles vêm atrás de mim de novo vou correr cadê? ah, é o mais lerdo vem todo lerdo gordão, olha lá, lá, lá ai molecada é isso aí, eu vou te falar uma coisa dá um trabalho desgraçado mas isso que é vida galera tá aí ó, meus cães meus filhotes minha filha calça eles tão mordendo sua calça briga com eles mesmo sai bom ô gente, vocês vão ter de mão de cada calça sai tá aí a molecada galera vou tentar mostrar pra vocês aqui deixa eu dar uma corrida aqui pra pegar eles de frente de novo não dá tempo não, eles são muito rápido vem Rafa, traz eles pra cá vem Rafa corre pra cá pra eles virem atrás vem pra cá, vem ah rugal é aqui os filhos rugal, sem barulho que eu não gosto ah não, o rugal foi lá no pai olha lá, o rugalzinho foi no pai sai daí Rafa deixa ele, deixa ele olha lá, pai e filho galera olha que maneiro aí pai e filho ai coisa linda que maneiro cara aí, o rugal é pai desses filhotes todos galera, olha lá o rugal é rugal, seus neném rugal são seus neném gal são seus filhos gal vou soltar o rugal aqui um pouquinho com eles galera vamos ver como é que o rugal vai reagir aí ih, o rugal deu uma pisadinha de leve aqui no um aqui ó vem gal devagar pra não machucar teus filhos rugal vem cá gal, vem vem gal os filhotinhos dele era vem gal vem gal vem casinha gal vem casinha 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 vem vem gal o gal vem pra casinha 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 vem casinha vem ih, agora lascou-se vem o gal vem casinha 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 vem cá gal vem casinha caraca, pega ele aí pão ou então segura aqui o telefone pra eu prender ele vem o gal vem vem gal vem entra pra casinha entra pra casinha segura aqui o telefone grava aqui o telefone vai mostrar um churro aqui gal 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 vem casinha tá bom galera guardamos aí o rugal guardou o rugal tava agitando muito os outros cachorros aqui o vandame tá latindo o vandame latindo caramba ó aonde a gente guardou ele aqui pra não ficar tanto barulho tanta poluição ó basta aí vou mostrar os filhotes agora vou tentar mostrar ali na sombra pra vocês de um por um né falar de um por um aí vou mostrar a molecada escolhe um aí pãe traz aí pra nós aí tá aí escolhe um aí então vamos lá pra cima vamos lá pra cima vamos lá pra cima vai vai lá pra cima pode ir pode ir vai lá pra cima ele vai vir vai olha isso aqui você vai no corpo que eu sou mais traz ele aí é mais pra cima pão por causa do sol aí aí tá bom galera esse aqui é um filhote tri-reverse como vocês podem ver filhote sable né popularmente conhecido como tri-reverse vai virando ele aí pra o pessoal poder ver de costas beleza vira de frente de novo levanta um pouquinho o queixinho dele só um queixo tá vendo galera filhote sable aí tri-reverse show de bola cinco mil reais cinco mil reais esse filhote aí tá bom pedigree bc e é é vermifugado e uma dose por enquanto da vacina importada tá bom pega outro aí pão pega o Rugal Junior ali ó Rugalzinho esse vou mostrar esse esse aqui é o li o Rugal né galera o Rugalzinho a cara do Rugal esse cachorro ele é um cachorro lilac portador do gentry ou seja ele vai produzir todas as cores galera é um cão aí completo de DNA tem um focinho um pouco mais curto do que o primeiro que nós mostramos e é bem bonito também tá aí o moleque vamos pra outro pega um um dos brancos aí um dos outros por lá não sei tá ali ali ó esse aqui galera é o macho de segunda escolha tá bom é um dos ursos polares aí ele é full branco irmão do Vandame todos esses filhotes aqui são irmãos do Vandame tá galera e filhos do Rugal fechados no Berzila esses filhotes também são line breed do Berzila beleza esse filhotinho a gente tá pedindo aí seis mil reais nesse filhote aí é o macho de segunda escolha tá bom pega o amarelinho agora pro pessoal não confundir esse aí ó esse aí é o que tem a mancha do Baraka a mesma mancha que o Baraka tem a mancha do Hamed né aí ó esse machão aí galera tá disponível também ele é o maior de todos né ele é o maior daninhado como vocês podem ver ele é mais bruto mais volumoso maior mesmo mais alto cinco mil reais esse filhote aí tá bem bonito também como vocês podem ver um cachorro lindo lindo e é isso e agora a gente vai mostrar pra vocês a minha joia a primeira escolha a primeira escolha da armada é esse cara aí ó é o macho que eu gostaria muito que ficasse aqui no canil tá sujo né galera tá meio sujinho mas dá pra vocês verem o bicho é só chega pra cá fica quieto cara vira ele de frente tá aí molecada esse é o macho de primeira escolha top de linha pra mim é a joia da ninhada cara muito bom o cachorro e é isso vídeo bem maneiro pode botar no chão pra não cansar seu braço vídeo bem maneiro bem natural aí nosso dia a dia tá antes que venha algum mimizento falar o cachorro tá sujo galera isso é filhote eles ficam juntos é óbvio que eles ficam sujos você acha que o que que a gente dá banho no cachorro diariamente não dá a gente passa um pano ali e tal mas eles se sujam toda hora tá então é isso tá aí a molecada aí ó todo mundo junto caraca tá batendo muito sol aqui tá difícil de fumar de maneiro então é isso ó o rugalzinho lá embaixo sozinho minha molecada toda aí galera valeu fiquem todos com Deus aí muito obrigado por me assistir compartilha esse vídeo aqui com aquela sua tia prima tio pastor pai de santo galera que gosta de cachorro aí manda esse vídeo aí pra quem você sabe que curte filhotinho que curte pit monster que curte pit manda pra geral valeu